Eia, eu lê da costa, eu já não sei o que fazer para entender essa vida Moneke, Kihunua, Dego Mi Akivara, Go Shankar Ababa, Nakela, Te Toroku, Amamale, Dego Kavara, Go Shankar Abibyale, Ababwale, Akulale, Ankiwe, Asha Yoni Abibyale, Ababwale, Akulale, Ankiwe, Asha Yoni Abibyale, Ashimaka, Arusuli, Akinali, Arunorti Abibyale, Akiwe, Asha Yoni Kiro Otola Kiro Otola, Kiro Otola, Mama Kiro Otola, Kapwa Nyamiki Naoko Lele Kiro Otola Kiro Otola, Ma Kiro Otola, Kapwa Nyamiki Naoko Lele Kiro Otola Eu vou me dizer Neto, escuta o que eu vou dizer Nesta vida, tudo vai e vem Outro ano a honra nova vaca Eu já cresci Tenho que voar Pra mais alto Ajudar a mamãe, o papai e o irmão E se puder usar a mipi 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 Quiro o tolá, capaña mi kina o colela Quiro o tolá, quiro o tolá ma Quiro o tolá, capaña mi kina o colela Quiro o tolá, mas quiro o tolá ma Quiro o tolá, capaña mi kina o colela E esta carta é mesmo direcionada a vocês irmãos que estão ao sul Nossos pais estão mesmo a sofrerem Olha, a mãe tá sem emprego E o pai já está aposentado E o nosso irmãozinho não tem pai Ajuda a irmã